Decidi fazer o guia definitivo para a criação de um résumé canadense. E assim você não vai precisar ir de vários sites ou vários templates na internet. Tudo o que você precisa vai estar aqui. Vem comigo! Olá pessoal, meu nome é Carlos Martins. Sou o Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é um canal dedicado para employment, para aqueles que estão querendo estabelecer uma carreira no Canadá, para pessoas que estão querendo mudar de carreira no Canadá. Então você vai encontrar informações úteis para essa sua jornada aqui no canal e também no site www.mycareemcanada.com. Hoje vamos falar de résumé, porém, esse vídeo vai ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal porque é um vídeo tratando de um résumé cronológico, dando a você toda a estrutura, explicando cada uma dessas estruturas. E também a gente vai discutir algumas coisas que vêm antes do résumé que a gente precisa ter ciência de como o jogo funciona. E obviamente, tendo essa consciência, a gente vai poder gerenciar melhor as nossas expectativas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir é em relação ao objetivo de um résumé. Qual é o objetivo deste documento? Quando você aplica para uma vaga de trabalho, aquela vaga de trabalho tem alguns requerimentos, algumas exigências que são descritas nesse job posting, como a gente chama aqui. A sua missão é conectar essas exigências com a sua experiência. Você não vai aplicar para um trabalho que você não tem conexão nenhuma, nenhuma experiência, nenhuma ideia do que é que se faz naquele determinado trabalho, muito menos se você não tivesse credenciais, se for o caso de uma profissão que seja regulamentada, por exemplo, você não vai estar aplicando para esse tipo de trabalho. Você vai estar aplicando a trabalhos que você se sinta mais competitivos. E o que é que vai definir essa competitividade? Bom, se você tem tudo aquilo ou boa parte daquilo que eles estão procurando, significa que você é um candidato bem competitivo para aquela vaga. Então, a nossa missão é expressar que você tem as competências, as skills e as experiências que aquele empregador está procurando. Uma outra coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é que esse é um processo que envolve pessoas. Pessoas estão do outro lado avaliando o seu resume. E essas avaliações, obviamente, que vão ser afetadas por uma questão que a gente chama aqui de bias, que seja os valores, a cultura, os preconceitos, tudo isso a gente carrega com a gente. E toda vez que a gente está interagindo com outras pessoas, seja direto ou indiretamente, como é o caso na leitura de um resume, a gente vai ter esses valores, essa cultura, esses preconceitos afetando o nosso julgamento. Então, aquela coisa de que, ah, meritocracia, etc e tal, a coisa, na teoria, ela é muito bonita, mas na prática, quando se envolve pessoas em processos desse tipo, não é bem assim. Vamos agora entrar nos detalhes em relação à estruturação de um resume cronológico e espero que esse guia que eu estou aqui elaborando para vocês vai ser um guia definitivo. Como eu falei, a intenção é que você não precise ir para lugar nenhum. Com esse guia aqui, você vai ser capaz de fazer o seu resume, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. Vamos falar agora, de forma estruturada, como é que faz um resume. No caso que a gente vai ilustrar aqui, a gente vai utilizar a estrutura de um resume cronológico, tá? Existem três tipos de resume. Eu até fiz um vídeo aqui falando de dois tipos de resume para o pessoal saber que existe mais de um tipo de resume além do cronológico. Porém, o resume cronológico vai ser o resume provavelmente utilizado por você porque é um resume que é indicado, na maioria dos casos, principalmente para aquelas pessoas que têm um histórico de experiência profissional. Outros tipos de resume, eles servem mais àquelas pessoas que não têm muita experiência ou que não têm experiência nenhuma ou que, de repente, estão pulando de campos de expertise extremamente diferentes. Sei lá, a pessoa é chefe de cozinha e agora virou um advogado e tal e aí aquelas experiências não têm conexão nenhuma e aí você pode elaborar o resume de uma outra forma. Mas, no geral, todo mundo mais ou menos está na mesma área de atuação e aí o resume cronológico é o resume mais utilizado e também preferido dos recrutadores. Então, vamos falar aqui da estrutura e depois, no final, eu vou dar um exemplo de um resume cronológico. Uma coisa que a gente tem que ter ciência é que o resume cronológico ele tem, basicamente, essas sessões aqui, ok? Informações pessoais, Summary of Qualifications, Work Experience, Education, Barra Certifications. Pode haver outras sessões, por exemplo, voluntariado, se você quiser colocar, Skills. Skills. Eu, pessoalmente, não coloco esse tipo de informação porque, muitas vezes, elas não são relevantes para o cargo. A parte de Skills, por exemplo, tem gente que coloca no topo. Eu recomendo colocar no final ou não colocar porque ela já pode vir mencionada no próprio Summary of Qualifications. O que a gente está fazendo aqui é uma hierarquia de informações para que a leitura seja fácil, objetiva e quem quer que esteja lendo ela entenda logo de cara qual é a sua expertise. Essa é a nossa missão aqui. Primeiro ponto que a gente vai ver. A parte que fica no topo do seu resume, que são as informações pessoais. O que deve conter essas informações pessoais? O seu nome, que, geralmente, ele vem logo ao que está mais no topo e aí você pode dar até um destaque maior um pouquinho para o seu nome, para ele ficar em destaque lá no topo. E aí você vai colocar, seguido disso, abaixo do seu nome, você vai colocar Cidade e Província. Lembrando, você não coloca detalhes em relação ao seu endereço. Então, é suficiente você colocar Toronto, Ontário ou Vancouver, British Columbia, coisa do tipo. O seu telefone, o seu e-mail, para o pessoal, obviamente, entrar em contato com você. E se você tiver um LinkedIn, um bom LinkedIn, ok? Isso é um detalhe, um bom LinkedIn, um LinkedIn que está bem formatado, você pode também disponibilizar o seu link do LinkedIn para caso a pessoa queira dar uma olhada em mais detalhes em relação à sua experiência. Um outro ponto é o Summer of Qualifications. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre Summer of Qualifications e eu considero uma das principais seções do resume. É interessante que dia desse eu estava vendo outros recrutadores falando que o Summer of Qualifications foi abolido, ninguém usa mais Summer of Qualifications e eu já vi outros recrutadores dizendo que Summer of Qualifications é muito importante. E eu vou dizer o porquê eu ainda acho importante. Porque o Summer of Qualifications é uma forma de facilitar a leitura e o entendimento de quem quer que esteja lendo aquele documento, que no caso é o seu resume, e ela vai entender de cara que você trabalha naquele setor e que você tem as experiências e o conhecimento para aquela vaga que você está aplicando, ok? Logo lendo o Summary. Então ela não precisa nem ler o resto do resume, ela só vai ler o Summary e vai pegar logo de cara que você é um candidato a ser considerado. E o papel do Summary é o de facilitar a leitura, como eu falei, e de cara a pessoa pegar que você é uma das pessoas que podem ser consideradas para a vaga. O Summary pode vir de três formas. Ela pode vir de forma de bullet points, só bullet points, ela pode vir um bloco de texto e ela pode vir um mix de texto com bullet points. Esse daqui é a minha forma que eu prefiro mais, ok? Seria a bullet points. E por quê? Porque é uma forma mais fácil de ler. Lembre-se que o documento que a gente está fazendo é um documento que seja fácil de ler, claro no entendimento, e que a gente prove que a nossa candidatura é uma candidatura forte, ou seja, a gente vai poder sair daquele bolo que está sendo filtrado para o bolo daquele bolo menor de resumês, que seriam os qualificados para serem olhados de forma mais detalhada. Então, como você pode ver aqui, obviamente que o Summary of Qualifications, você tem que sempre moldar esse Summary of Qualifications de acordo com a vaga que você está aplicando. Geralmente, o que se diz em Employment Services é que quando você tem uma lista de bullet points de uma determinada empresa com o Job Description, eles falam que os três primeiros, ou os cinco primeiros bullet points, são os bullet points mais importantes do Job Description. Então, é uma hierarquia, na realidade, aquela descrição do Job Description. Uma coisa que você tem que fazer é tentar pegar aquele Job Description juntamente com a sua experiência e transformar ou traduzir aquela sua experiência de forma que você possa demonstrar que você já tem experiência com aquilo que eles estão pedindo e como foi o desempenho dessa sua experiência. Então, por isso que aqui em amarelo você pode ver que tem alguns achievements, quando tem uns números aqui, por exemplo, Boosting Organic Traffic by 40%. Então, isso daqui é você demonstrando a sua capacidade em determinada, o seu desempenho, vamos dizer assim, ou, por exemplo, quando você coloca algumas ferramentas, Google Analytics, HubSpot, MailChimp, WordPress, isso daqui você também está listando ferramentas que provavelmente foi listado lá no Job Description. Então, se o pessoal estiver colocando, por exemplo, experiência com plataformas de marketing digital, etc. Aí você vai lá e coloca que você tem essa proficiência e você prova ou lista, não prova, mas lista, quais são essas ferramentas. E aqui a gente fez nesse exemplo. Um outro formato que você vai ver é o de um pequeno parágrafo, mais ou menos, obviamente, o nome é Summary of Qualification, então seria um resumo daquela sua qualificação, obviamente também levando em consideração a descrição que foi feita no Job Post. Então, a gente vai colocar aqui e dizer assim, olha, eu sou o melhor candidato por isso aqui, eu tenho isso. E aí, logo num parágrafo, eu já estou mandando o recado de que eu posso ser pacificado para uma fase onde o meu resumé será lido de forma mais detalhada. E um terceiro formato, que alguns também utilizam, é um mix de texto com bullet point. Então, ali, você mais ou menos faz uma introdução profissional, digamos assim, dando uma imagem maior da sua experiência. Então, você vai colocar ali cinco anos de experiência, tal, de atuação na área, tal. E aí, você vai e coloca alguns bullet points, três bullet points, para explicar ou exemplificar a sua parte técnica. Então, isso daqui é o Summary of Qualification. Seria a segunda sessão do seu resumé. Não é education, ok? Como muita gente está colocando por aí na internet. Enquanto o Summary of Qualification, ele vai te dar ali uma turbinada, vamos dizer assim, ou vai facilitar a vida de quem está lendo o seu resumé na fase de triagem, na primeira triagem, que é onde entram aqueles resumés de gente com muita qualificação e gente que não tem qualificação nenhuma. Então, o pessoal nem perde tempo lendo. Agora, o pessoal vai ler o seu resumé de forma mais detalhada. Eles lêem, obviamente, lá no começo, mas agora eles vão ler com mais calma. Que empresa é essa? X, C, 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 Z e tal. Eles vão investir um pouco de mais tempo para poder entender se você tem aquilo realmente que eles estão procurando. E, obviamente, que o nosso esforço é o de demonstrar que nós, primeiro, somos qualificados, nós sabemos como executar aquela determinada tarefa e vamos demonstrar que podemos atingir os objetivos que eles estão procurando. como a gente vai dar exemplos nessa descrição do nosso resumé. Então, por exemplo, aqui eu queria que vocês observassem algumas questões. Primeiro é o action verb, que seria o tempo do verbo que você está utilizando. Então, primeiro, o action, que seria, por exemplo, supervisionou, implementou. Então, é um verbo de ação. Eu acho que estou sendo redundante aqui, mas um verbo que demonstra que você fez determinada coisa. Ok? Então, nesse exemplo aqui, oversea SEO strategy, achieving a 40% increase in organic website traffic. Então, nesse caso aqui, eu coloquei no presente porque, nesse exemplo, a pessoa ainda está trabalhando nessa empresa. No exemplo seguinte, a gente pode ver que, obviamente, é uma experiência passada. Então, esses action verbs, eles estão no passado, no past tense, no caso aqui. Ok? Então, desenvolveu, gerenciou, conduziu, e por aí vai. E nunca coisa do tipo assim, eu fiz... Não. Seria, no caso, traduzindo, né? Fiz tal coisa. Então, por exemplo, ao invés de eu implementei... Não, você coloca implementei, que aí já está implícito que é você. Uma outra questão extremamente importante aqui é a parte de achievements. O que são os achievements? Os achievements são os resultados que você atingiu, conseguiu durante a sua experiência. Então, por exemplo, aqui, a gente está colocando que aumentamos o tráfico do website em 40%, reduzimos o custo do clique para o 20% e por aí vai. Não só a parte de quantidade, né, de achievements em si, mas nessa descrição a gente tem que listar, por exemplo, ferramentas que a gente utilizou para fazer determinada coisa, que aí também demonstra a nossa capacidade de resultado, mas também de operação de determinadas ferramentas. E uma outra coisa que foi um exemplo aqui que eu acho bem interessante é esse exemplo aqui, ó. Lead a Team of Five Marketing Specialists. Então, ao invés de você dizer só que você gerenciou pessoas, você diz quantas pessoas você gerenciou, porque aí dá o tamanho da responsabilidade que você tem. Então, quem está lendo o seu resumé, ele começa a ter uma dimensão do profissional que você é, né, se é uma pessoa mais júnior, se é uma pessoa mais senior e por aí vai, ok? E isso a gente vai demonstrar com números e dando exemplos daquilo que a gente fez. Uma outra questão, antes de a gente passar para o próximo slide, é a parte de keywords. A parte de keywords, ela tem, eu já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada no nosso canal que é falando sobre o ATS, que é um sistema que ele organiza as aplicações de resumés. E existe uma lenda de que o ATS, ele elimina candidatos baseado em keywords, etc, que você tem que trabalhar nos keywords para poder rankear melhor pelo sistema de ATS, senão ele vai eliminar. Isso daí é tudo lorota, ok? Os recrutadores, eles, o seu resumé, ele será visto por alguma pessoa. O ATS, ele só vai organizar esses resumés. E, obviamente, que o que acontece é que todo resumé, ele é lido pelo ATS e ele pode capturar palavras-chave que estão no seu resumé. Então, por exemplo, se eu quiser uma pessoa, nesse caso aqui, que é marketing digital, que ela trabalhe, por exemplo, com o Google Analytics, eu posso escrever lá no sistema de busca do ATS Google Analytics e aí ele vai listar todos os candidatos que tem ou que mencionou o Google Analytics no resumé. Então, se por um acaso você está aplicando para uma vaga e na vaga tem listando algumas ferramentas e você tem o conhecimento dessas ferramentas, você tem que listar essas ferramentas no seu resumé. Porque se eles usarem isso como um filtro para poder listar os resumés, você também vai aparecer lá. Como nós sabemos dessas palavras? Quais são essas palavras importantes? Você vai tomar como base o Job Description. Você olha no Job Description e procura, por exemplo, se existe alguma ferramenta específica que eles estão listando, se existe algum tipo de atividade que eles estão especificando e se você tem experiência com esses elementos que estão sendo listados, você certamente tem que colocar no seu resumé. Na próxima, a gente tem a parte de educação. Então, a educação aqui, como você vê, eu coloquei o título da minha educação, Master of Business Administration, Bachelor of Degree, a mesma coisa, e aí eu coloquei, se for o caso, algumas certificações. Nessa parte de certificações aqui, eu só colocaria certificações se elas forem certificações conhecidas, como, por exemplo, nesse caso, Google Analytics, é algo que todo mundo trabalha em marketing, sabe. Então, esse é um certificado também emitido pelo Google, que todo mundo conhece. então, isso daí é uma coisa importante. Mas aí você fez, sei lá, um cursinho de inglês sobre determinada coisa. Isso daí não interessa para o pessoal. Eles querem saber se você tem as ferramentas que eles estão procurando. Ah, mas Carlos, se eu falar, por exemplo, da minha língua, que eu fiz um curso de inglês e tal. Bom, se você está aplicando para um trabalho aqui no Canadá, que não seja na área, ali na região de Quebec, que é francês, o pessoal dizer que você fala francês é redundante, que é, desculpa, que você fala inglês é redundante. Se for no Canadá, no caso do Quebec, francês. Porque isso daí é esperado de você que você fale. Como é que você vai se comunicar com a equipe? Então, você não precisa listar. Você só lista aqui as línguas caso você tenha mais de uma língua. Então, no caso, por exemplo, você tem o inglês que é esperado, mas você também tem o português. Aí você pode dizer que você é bilingue, você é fluente em inglês e brasileiro, português, por exemplo. Então, isso daí pode gerar, agregar valor na sua aplicação, especialmente se eles estiverem pedindo português para a aplicação. Agora, vamos pegar isso que a gente acabou de aprender e vamos ver como é que seria um resumê com essa estrutura que a gente acabou de colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Bom, aqui está o exemplo de um resumê baseado nesse exercício que a gente acabou de fazer. Como vocês podem ver, aqui no topo a gente tem o nome da pessoa e aí a gente deu um destaque maior, as letras estão maiores, no caso. A gente tem aqui os dados pessoais e veja só, eu poderia colocar esses dados pessoais da seguinte forma, Toronto, depois o número, depois o e-mail, depois o LinkedIn. Só que se eu coloco isso, eu vou estar perdendo ali uma, duas, três, quatro linhas no meu resumê e aí eu vou estar perdendo o real estate, que é um termo que muita gente utiliza nessa área. Real estate seria o quê? O espaço no seu resumê. A gente tem que ser muito inteligente na utilização desse espaço, porque se a gente tiver uma experiência significativa, a gente quer que esse negócio seja condensado em, no máximo, duas páginas ali. A gente não quer passar para uma terceira página para não, não é que é proibido, é recomendável que a gente fique em torno de não mais do que duas páginas. Eu já vi cliente chegando para mim dizendo ah não, mas eu consultou não sei o quê e ele disse que tem que ser uma página. Não, não tem que ser uma página. Se você é uma pessoa cheia de experiência, como é que você vai colocar sua experiência inteira numa página só? Então, enfim, isso daí não existe. Isso vai de recrutador para recrutador. Então, a minha recomendação é até duas páginas, só para a gente não se estender muito e só colocar o que é necessário para a vaga. Depois, como eu falei para vocês da minha preferência, o Summary of Qualifications com a 5 Bullet Points. Lembrando, mais uma vez, que esse Summary of Qualifications tem que estar bem conectado, bem alinhado com a vaga que você está aplicando. E aí vem a parte de Professional Experience com, mais uma vez, a gente está tratando aqui de um resumé cronológico, então, primeiro no topo, a experiência mais recente e aí, abaixo, você vai vir com as outras experiências mais antigas. Então, aqui, Digital Marketing é uma experiência mais antiga e Digital Marketing nessa empresa aqui de Toronto é uma experiência mais recente. E aqui está todos os nossos achievements, etc., tudo listado aqui direitinho. E a parte de educação, como vocês podem ver, eu estou utilizando mais Real Estate do nosso resumé. Por quê? Porque ele está aqui na terceira página. Se por um acaso eu precisasse de mais espaço, vamos dizer que eu tivesse uma outra experiência aqui, eu poderia, de repente, mudar um pouquinho a estrutura dessa minha, de como eu estou distribuindo essa informação. Então, por exemplo, essa informação aqui, Completed in 2018, eu poderia colocar aqui do lado, por exemplo, no final, e aí eu já economizo uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas no meu resumé. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo com alguém que está planejando para vir no Canadá ou que está, enfim, na batalha de conseguir estabelecer a carreira aqui no Canadá. Segue o canal, porque isso é importante, motiva a gente a continuar trazendo esse conteúdo aqui valioso para vocês, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.